Música Música Chegou uma das horas mais gostosas do programa Que é a hora que a gente chega aqui na Loft Ai que delícia Como é bom né Andréa É muito bom Gente assim ó, eu acho que eu cheguei aqui de alguma meia hora E a gente tá aqui ó Até começar a gravar, porque a gente tem que olhar todas as coisas lindas E nós vamos começar a falar de São João É tão legal a gente receber as pessoas em casa durante o mês de junho Que é frio, que tem aquele pinhão, aquela comidinha gostosa O bolinho, a coisa meio temática não é? É uma delícia né? Ai vamos começar pelas bandeirolinhas, que eu achei lindas Não vi bandeirinhas mais lindas Muito charmosa né? Lindas, e ó gente, tem pra vender aqui na loja Daí a gente chega aqui ó E tem todas essas coisinhas aqui Linhas E vão dar aquela diferença né, na composição da mesa Dá todo um charme Olha o que é isso aqui gente Olha o que é isso aqui E claro, Santo Antônio não podia faltar não é? E aqui eles são tão queridos que a gente é recebido por esse Santo Antônio de leite condensado Que delícia ó Delícia né André? Vamos mostrar aqui André, esses Pucs novos que chegaram Vê se tem uns Pucs bem grandes São lindos não é? Super úteis As caixas organizadoras que a gente recebeu também Olha a carinha que legal, essa da Pantone Olha que linda E o bacana é que tu pode botar objetos de tipo roupas Não, ela tá linda, tem outras cores também Bem legal Eu tenho uma dessas da minha casa que eu amo e uso de paixão Que mais temos de novo, ah os cachepozinhos Exatamente, esses cachepozinhos bem rústos que lembram o tempo da vovó Olha isso aqui Olha que amor, todo em fé Eu adoro essas coisas assim que lembram o tempo da vovó Sabe? Muita coisa linda, Karine Que mais? Muitos cachepoz também, agora pra orquídea, pra temperos Bom, enquanto a gente é vindo vocês vão olhando Porque vale muito curtir assim, cada coisinha que tem aqui né André? As caixinhas organizadoras A gente quer chamar vocês lá pro fundo Vamos mostrar André, agora que tá friozinho Que a gente, olha aqui ó, olha que lindo A gente vai passando, vai mostrando Mas eu queria mostrar pra vocês as almofadas e as mantas Que são super aconchegantes agora pro inverno né? Claro que aqui, tudo isso que tem aqui gente Faz a diferença dentro da casa E essa é uma época, eu não sei, eu curto em todas as épocas Mas tem gente que curte muito a casa no inverno, não é André? Com certeza, pra deixar mais aconchegante Olha aqui gente Olha que essa linha de almofadas Olha que fofinha Ó, tricô, as mantinhas As mantinhas, cara E não, são só essas estampas, tem todas essas daqui ó Que a gente tá mostrando Mas aí tem que vir aqui pra conferir né André? Tem que vir aqui, porque tem muita coisa linda Tem muita coisa E olha aqui ó, falando em vovó Olha que coisa mais gostosa Tem todas as cores Tem rosa, branco, tem coloridinho Tem muito E ó, umas luminárias maravilhosas E claro, de quebra tem aquele café bárbaro Que está sempre lotado, não é? Acho que a gente quer uma imagem ali do café E daqui a pouco a gente vai lá Eu já fui Daqui a pouco nós vamos lá E vai lá também Com certeza Todo dia, detalhe Gente, nós queremos todo mundo aqui na Lovit Porque a Lovit é um espaço extremamente especial aqui em Porto Alegre Diferenciado, não é? A Lovit não passa desapercebida de ninguém Nunca Né? Porque nem parece que a gente tá em Porto Alegre, né? Aqui na Marilã Quase esquina com a 24 de outubro 884 884, semana que vem eu tô aqui E eu tô aqui